O que é isso? Eu sou estilo pitbull Tô carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar Te amar a noite inteira Aqui não tem caô Não vou falar besteira Aqui o papo é reto Só tentada verdadeira Tô carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar Te amar a noite inteira Aqui não tem caô Não vou falar besteira Aqui o papo é reto Só tentada verdadeira Uh, 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 eu sou estilo pitbull Uh, 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 eu sou estilo pitbull Pra fazer amor a noite inteira No estilo pitbull Vou grudar na tua teia Vou te ensinar fazer amor a noite inteira No estilo pitbull Sussurrar na sua orelha Vou te encher de amor Sacudir a sua veia No estilo pitbull Vou grudar na tua teia Uh, 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 eu sou estilo pitbull Tô carinho pra valer Tô carinho pra valer Só carícias verdadeiras Só quero te amar Te amar a noite inteira Aqui não tem caô Não vou falar besteira Aqui o papo é reto e só tem nada E não tem caô, não vou falar besteira Estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira Estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira Estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira Estilo Pitbull, sussurrar na sua orelha Vou te encher de amor, sacudir a sua veia Estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Você como é que chama? Vanessa Vanessa Quer ver? Quer ver que ela proibia, né? Vanessa Quer ver como é que ela dança? Que ela Toca, 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 toca o sonho Olha lá, olha lá Ai, 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 ai Tem que dançar sim Pera aí, é, pera aí Rafinha, vem cá, Rafinha Ah, Rafinha sabe dançar Rafinha, vai Vai lá Ok Tchau Tchau Tchau